Vem, fai, money on me, my lovely lady Vem, fai, money on me, oh, 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 vem Ô, novinha, dá por sentar de mer Ai, novinha, dá por sentar de mer Bás de quatro é paula, sua bunda virando o olímpio e toma trem Bás de quatro é paula, sua bunda virando o olímpio e toma trem Tipo de sardê, toma treu, toma treu, toma treu Tipo de sardê, toma, 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 toma treu Tipo de sardê, toma treu, toma treu, toma treu Tipo de sardê, toma, 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 toma treu Bucetinha perigosa, bucetinha perigosa Abre festa na ponta da pica, toma treu, toma treu Bucetinha perigosa, bucetinha perigosa Abre festa na ponta da pica, toma treu, toma treu Taca pera e a buceta na vara, taca na vinha, buceta na vim Taca buceta, taca buceta, taca buceta aí, taca na vim Ataca-ta-ta-ta-ta-ta... Tag-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Taca-ta-ta-ta-ta-ta-taca... Ela ataca a poceta na vó... Ô novinha, da poceta de mel... Ai novinha, da poceta de mel... Páz de 4 repola essa bunda virando Olimpita... Páz de 4 repola essa bunda virando Olimpita... Pai novinha toma treo... Esse é votem... Vai caralho, esse é votem... Seu pizinho merece ouvir essa putaria aqui no afim É dele mesmo LV do MDP, bebê O seu pretinho predileto Ao vivo e a cores pra você, coração